Para falar sobre a importância dessa participação dos profissionais da área tecnológica também nas casas legislativas, eu recebo no estúdio o engenheiro de Minas e metalurgista e também presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, José Mendo Misael de Souza. José Mendo, prazer tê-lo aqui e eu gostaria que você explicasse melhor sobre a sua visão dessa participação desses profissionais da área tecnológica nas casas legislativas. Qual que é a importância disso na sua visão? É importante que nós da área tecnológica particiamos da política como um todo. A casa legislativa é um dos itens dessa participação. Cumprimento o CREA por criar a assessoria parlamentar e manter essa integração que naturalmente é mão dupla. Nós levarmos a visão tecnológica e contribuirmos para os parlamentares eleitos legitimamente e legítimos representantes do povo naquilo que é a nossa especialidade e aprender também com eles aquilo que eles aprendem com a comunidade. Quem já teve oportunidade, como eu tive, de ir em Brasília e acompanhar todos os dias, noites e madrugadas a elaboração da Assembleia Nacional Constituinte, embora não fosse Constituinte, na defesa dos interesses da mineração. Então, você passa a admirar o Congresso Nacional. Pelo que ele representa de, ao mesmo tempo, esperança, ao mesmo tempo, canalizar as expectativas e, acima de tudo, ouvir, parlar, não é à toa que chama-se parlamento, e negociar, de modo a que as diversas correntes possam, no mínimo, sentir-se ouvidas. Porque a gente vê muito advogados, pessoas dessa área mais de leis envolvidos com a política, mas a área tecnológica são poucos, a gente não tem muita essa representatividade. O que o senhor atribui a isso? É a própria formação mesmo? Você colocou uma visão extremamente interessante, porque ela permeia a cultura brasileira. Muitas vezes eu vejo a grande imprensa, que vai avaliar um determinado parlamentar e diz, ou escreve, quantos projetos de lei ele apresentou? Como se apresentar projetos de lei fosse o indicador máximo do desempenho parlamentar. Não. Quantas questões ele contribuiu para que fossem resolvidas? Essa é a grande pergunta. Porque quando você frequenta uma casa legislativa, você vai ver que um grande trabalho se dá nas comissões, e as comissões são o desaguador natural dos gabinetes, onde os parlamentares são procurados. E também, evidentemente, nas comunidades onde eles atuam e de onde eles recebem os inputs para poder fazer o seu trabalho. Então, eu tenho admiração extraordinária pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas e pelas Câmaras de Vereadores. Porque são pessoas que decidem, primeiro, oferecer-se a escolha. Modeno não ser escolhido. E, segundo, dedicar-se para que, de fato, se tenha a melhor solução dentro da realidade. Por exemplo, essa assessoria parlamentar que existe no CREA, você encara isso, por exemplo, como um estímulo para que esses profissionais, como o senhor disse em um artigo na Revista Vértice, não fiquem só na torcida, mas entrem para o jogo? Isso já pode ser um primeiro passo? Claro. Esse é um passo essencial. Cumprimento o CREA pela assessoria parlamentar. Mas nós temos que ter a visão, nós que eu digo, nós tecnólogos, que estamos sob a égide do CREA, nós temos que lembrar que o assessor parlamentar é o interlocutor privilegiado. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ele está vivenciando a Assembleia, está à disposição nossa em termos de interlocução. Então, é o nosso embaixador pleno e potenciário. Se nós tivermos essa visão clara e tivermos a iniciativa de contribuir, que a política e a democracia são, antes de tudo, proativos e dão trabalho, você deve se dedicar. E a maior dedicação é você acompanhar aquele que você elegeu ou se o seu voto não foi responsável pela eleição de um dos parlamentares, de qualquer forma, em termos de democracia, eles nos representam. E o sucesso deles é essencial para o nosso sucesso. Eu me lembro muito bem que, uma vez certa feita, eu vi uma ilustração num livro de psicologia, em que o indivíduo mostra os dedos para o outro. Se eu te aponto um dedo, eu estou apontando três para mim. Então, eu devo sempre estar muito consciente da minha capacidade de contribuição. E aí entra a definição concreta. O que é que é engenheiro? O que é que é o tecnólogo? Uma das mais práticas definições que eu vi na minha vida foi uma definição americana, que diz que o engenheiro é aquele que faz com um dólar o que qualquer idiota faz com dois. Então, o custo está sempre envolvido na engenharia. E a redução desse custo, com segurança e com desenvolvimento tecnológico, está embasado na ciência. Então, nós temos essa contribuição. E não vamos esquecer, e eu me incluo, em primeiro lugar, nessa situação, que nós fomos fruto do ensino público. Eu formei na Escola de Geria da Unidade Federal de Minas Gerais, em 1961, a nossa primeira turma de minas e metalurgista. E tenho a honra de ser um dos três ex-alunos honorários da Escola de Minas de Ouro Preto, que é a célula máter da minas e metalurgia no Brasil. Então, nós temos, nesse particular, que estar atentos a todos os aspectos daquilo que a gente acompanha e acha que conhece. De maneira que, com essa somatória das contribuições, possa o parlamentar sentir-se seguro para encaminhar, seja uma proposição, seja para manifestar-se e votar. E o que é interessantíssimo numa casa congressual é a vivência da liderança situacional. Se o assunto é migração, a casa já sabe quem é que conhece a migração. Meio Ambiente, já conhece o Meio Ambiente e mora aqui. Essa visão, eu discordo dela, porque acho que o Meio Ambiente tem que impregnar toda a nossa vida. Todo mundo, né? O Meio Ambiente é vida. Então, é importante que todos estejamos atentos à qualidade ambiental. Então, o negócio é participar mais. É ter mais... Posso falar coragem para participar da política? Ou ter mais... Acreditar mais na política? É, eu te diria... A palavra que eu usaria é... Para a gente encerrar. É dedicação. Mas não é dedicar exclusivamente. É ter a política penetrando nos seus poros cotidianamente. E não sermos políticos de eleição. E não vamos, de jeito nenhum, tirar a esperança dos jovens. Eu vejo muitas pessoas no Brasil que desqualificam a política. Ao desqualificar a política, está desqualificando o futuro da juventude. Pelo contrário. O que nós podemos dizer até que não acompanhamos ou lamentamos a política, mas ela vai ser melhorada por nós mesmos. E toda vez que você vê os jovens... Eu tive a honra de ser um dos três fundadores do Grêmio Luiz Enche da Escola de Jair aqui da UFMG. E todo ano a gente faz um simpósio. E eu integro o conselho do Grêmio com os meninos que estão na... As meninas e os meninos, né? Porque hoje tem mais meninos que meninos na universidade. Na montagem do simpósio. E a gente alerta muito a eles e interage com eles exatamente no sentido dessa participação. Daquilo que a gente chama do ajornamento. Tem que participar. Não é verdade? Eu lembro daquele anúncio do Jelol, né? Não basta ser pai. Tem que participar. Tem que participar. Política é cotidiana e é ela que desenha para o bem ou para o mal o nosso futuro. Ok. Então, olha... José Minha, é um prazer muito grande tê-lo aqui no programa, viu? Obrigado. Volte mais vezes para bater papo com a gente. Um maior prazer, Mário.